A semana começou com uma morte trágica na rodovia SP 342 que liga Poços de Caldas a Águas da Prata. O motociclista Israel Massaro, de 29 anos, de São João da Boa Vista, que transitava pelo local, sofreu uma queda. A moto bateu na proteção da rodovia e pegou fogo. Ele morreu na hora. Nessa semana, nós mostramos que o número de atendimentos no PROCON de Poços cresceu 26,72% entre janeiro e julho de 2015, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas essa notícia não é boa para o consumidor. Isso quer dizer que cada vez menos as pessoas têm conseguido resolver seus problemas na fonte de origem. Em uma grande operação que envolveu cerca de 30 policiais, a PM fez apreensão de mais de 4 kg de maconha, 160 pedras de craque e 8 armas de fogo, além de pássaros da fauna silvestre. A operação começou a partir de uma denúncia anônima de disparos de armas de fogo no Jardim Kennedy II. A polícia abordou um suspeito e, a partir dele, foi chegando aos outros envolvidos em crimes na zona sul da cidade. A gente sabe que existe sim um tráfico de drogas, e pode ser, mas todas as causas, os lastros que existem entre as drogas e as armas, a motivação da ação delituosa será certamente apurada pela autoridade para o judiciário. Nesta semana, o bispo Dom José Lanza concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre a Semana da Família, que será realizada entre os dias 9 e 15 de agosto. A Diocese de Guaxupé e todas as igrejas católicas do país realizarão a Semana da Família. O tema deste ano será Família Chamada a Servir na Igreja e na Sociedade, e o lema Eu e Minha Casa Serviremos o Senhor. O objetivo é aproximar cada vez mais as famílias da igreja. Vivenciarem o Evangelho e sendo evangelizadas, experimentando a força do Evangelho, elas sejam missionárias também. A polícia solucionou o caso sobre a morte de Flávio Augusto Bertosi, de 24 anos. O crime foi cometido por Carlos Eduardo Francelino Barbosa, o paulista, de 38 anos de idade. Flávio levou pedradas na cabeça, chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. Paulista disse que os dois se desentenderam por causa de uma pedra de craque e iniciaram uma briga. A Vigilância Ambiental divulgou o balanço dos casos de dengue em Poços no primeiro semestre. Foram notificados 643 casos. Destes, 134 foram confirmados. 24 casos, as pessoas pegaram a doença aqui em Poços. 293 negativos e 24 casos aguardam o resultado de exames. Detentos do presídio de Poços se revoltam com a falta de atendimento médico a um preso que teve cólica de rim e fizeram um motim, que só foi controlado com reforço policial. Foi preciso mobilizar um grande aparato das polícias militar e civil para controlar a situação, em um trabalho conjunto com os agentes penitenciários. Três presos precisaram de atendimento médico. Foram socorridos pela equipe do SAMU. Eles foram levados para a UPA e depois retornaram ao presídio.